Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, dia 2 da Copa Internacional Então hoje é XCO feminino, XCO masculino Então esse é o Bora News Espero que você já tenha se inscrito no canal aí Então se não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha E bora que ontem o XCC, card daqui, já foi super disputado Vamos esperar o que esperamos aí para o XCO Então quer ir embora, acompanha nós aí Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Antes do XCO Feminino Ah, os meninos aí, as meninas vão fazer sua prova também Com a Levourinho, né? Então vai ter Esse que é o legal da Copa Internacional Que traz esse tipo de coisa, né? Traz a criançada, traz os pais, as mães Então tem muita gente aí, como vocês podem ver Olha lá Todo mundo aí Pra ver Exatamente a criançada correr Bora, Paul! E aí 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 Meninas já alinhadas Cinco voltas Do XCO das meninas Então Já tá todo mundo aliado A Raíssa, Karen A Isabela A Aecília Gil Gil E a Letícia Na primeira fila aí Pra ver Quem vence O XCO Feminino Aqui em Taubaté Bora ver Vocês apostam em quem? Ó Tô achando que ela vai dar raiz XCC e XCO Tá tudo Tô achando que ela vai dar raiz Tô achando que ela vai dar raiz Bom, prova das meninas aqui. Primeira colocada para a Raíssa. Segundo seguido logo atrás de Isabela Lacerda. Terceiro colocado para a Cília. Já um gap um pouquinho maior. E um gap um pouquinho mais ou menos razoável para a Karen, que está em quarto. Seguido da Gil Gil, que está no visual para a Karen. Então, cinco primeiras aí da prova para vocês. Bora. Raíssa Gulão deu uma paulada. Passou a Isabela Lacerda. E vem para vencer o XCO aqui em Taubaté. Fazendo a dobradinha. Vem ela que venceu o XCC. Então, venceu também. Vai vencer também o XCO. Vamos acompanhar aqui a chegada da Raíssa Gulão. Raíssa Gulão. A Raíssa Gulão. A Raíssa Gulão quase me matou. Ela freou naquele duplão lá. E eu vim pulando aqui para que eu morro. Ela passe por dentro. Não pode desistir. Ou tem opcional ou não tem. Não, mas sempre tem. É play, Raíssa. Não foi por querer. Não, não existe isso. Você me atacou para frear. Não existe. Você sabia que eu estava no pular. Então, se você não está saltando, você não ataca. Pode pular na frente. Mas é estratégia. Não é estratégia. Porque eu não sabia que você não estava pulando. Mas eu dei sinal e automaticamente... Como é que escuta a Raíssa? Eu sei. Não existe. Você atacou de propósito. Não existe. Não existe. É play, eu nunca joguei tudo. Não, mas eu não estou jogando. É isso que eu vou jogar tudo. Não é. Falou para o atentador fazer um salto. É isso que eu falei agora. Ou você faz o salto que não passa no meio ou você não passa. Não, 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 não. Chega, chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Tá bom. Chega, chega, chega. Vamos lá. Raíssa, é uma vitória onde você andou junto quase que o tempo todo com a Isabela. Essas duas bem soltas lá na frente. Comenta um pouco aí sobre a vitória de hoje. O que você achou da pista. Como é que foi? Bem, hoje foi uma estratégia de conseguir analisar as concorrentes. E tentar fazer a diferença e desgastar elas na parte de força. Porque tinha pontos da pista que eu não faço. Que eu achei bem perigoso. Eu acho que esse avanço de saltos vai estar um pouco além ainda do cross country, minha opinião. Então por isso eu tinha que fazer força e tirar a diferença na parte pedalada. E foi isso que eu fiz. E analisando alguns obstáculos, eu era mais lenta. Tentei atacar antes para chegar na frente do obstáculo e não perder tempo para fazer força na próxima subida. Infelizmente a prova você não consegue. Cada um está na sua bolha. Toda vez que eu desci eu sinalizava com os braços para alguém tentar ver que eu não ia saltar. Até a Gil Gil. Peço desculpa, mas foi o salto. O nego não saltava. Eu simplesmente passei. Então duas atletas quase caem na minha roda. Não foi por querer. Jamais quero derrubar alguém e machucar. Eu sei que a gente tem um dia de amanhã. Tem família em casa. Eu deixo essa atenção aí para a organização. Ou faz um salto que ninguém salta. Ou se passa, tenta avisar os atores. Mas fiquei muito feliz em manter a camisa de líder. Luisa, segundo colocado no CCO. Você teve um probleminha aí. Conta como foi isso aí, Fai. Não, é coisa de prova. Eu saltava, errar ainda não. E acabou que ela freou no salto. Não sabia. A gente quase matou. Mas é... Cada um cria a sua estratégia. Eu não penso muito bem assim. Acho que se eu não consigo fazer ataque em outro lugar. Mas é... Mérito dela. Não foi por isso que eu perdi. Né? Ela venceu porque ela estava mais forte mesmo. Mérito dela. Mas... É... Estou feliz. Estou feliz com a minha performance. É... É... Eu sabia que... Esse é uma prova dura. Mas eu estava curtindo muito a pista. É... Estava muito solta no salto. Estava gostando. Estava curtindo. Fazendo tudo. E estou feliz. É... Segundo colocado, né? Claro, poxa. Segundo colocado. Ponto ano. É... No nível mais alto do país. Então, é... Andamos juntos ali. Naquela disputa foi muito acirrada. Foi legal, né? Não tiver disputa, ninguém evolui. Isso aí. Parabéns, Isa. Obrigada. E aí, filha? Como foi a prova aí? Terceira colocada? Teve um desentendimento aí entre as meninas? Como foi a prova em si? Não, na verdade, a largada foi bem forte, né? Todo mundo, obviamente, querendo entrar na frente, na descida. E aí, eu estava na quarta posição, no gap lá de dentro da pista. E, infelizmente, uma das atletas não saltou. A outra tirou a velocidade, tentou saltar e caiu. E aí, na minha frente. Aí, abri o gap entre as meninas, né? A Raiza e a Isabela. E, infelizmente, eu vim remando, remando para tentar fechar e não consegui. Mas, tá tudo certo. Coisa de prova. Parabéns, filha. Valeu, obrigada. Bom, vocês viram que a Isa já meio que esfriou a cabeça. No momento lá da prova, ela falou alguma coisa a mais, enfim. Mas já esfriou a cabeça, tá tudo bem. Seguimos, seguimos. Vamos agora. XCO masculino. Daqui a pouquinho, largada do masculino. Bora. Atletas já alinhando. Então, bora lá. Para a largada do XCO masculino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abriu-se um gap aí dos cinco primeiros colocados. Dos quatro primeiros, na verdade, Gustavo Xavier está puxando. Seguido, Zé Gabriel, Luiz Henrique Cocuzi e Nicolas Machado, o Ben 10. Então, tem um gap aí. Bora ver se continua ou não. Bom, a briga agora é Gustavo Xavier, Zé Gabriel e Ben 10. Então, os três aí num gap grande aí para o quarto, que é exatamente o Guilherme Miller, seguido do Luiz Cocuzi e do Lanzinho. Então, deu uma disparada aí. O Zé deu uma paulada. O Gustavo reagiu. O Ben 10 meio que ficou, mas já se conectou de volta. Então, tá os três aí brigando lá na frente. Bora ver se vai dar Gustavo, Zé ou Ben 10. Não sei, tá chegando agora. Nossa, cara, ele já correu. E tá aqui, ó. Tô saindo pelo Rodrigo. Qual a posição do Rodrigo? Você sabe? Não, tô meio por fora. Bora, Rô. Vamos, tá bem. Vamos. Bora. Olha lá, abaixo do Júri. Zé Gabriel abrindo a última volta. Já abriu um gap aí. Vamos contar o gap de quantos segundos ele abriu para o Gustavo. O Gustavo ainda não passou aqui. Então, já temos 10 segundos aqui, 15 segundos. E nada do Gustavo. Bora ver quanto de gap o Zé abriu. Grande prova. Estratégia sua aí deu super certo. Não sei se estava preparado para dar essa pancada aí, mas você deu uma pancada que meio que separou você do resto. Sim, a estratégia que a gente tinha era controlar o ritmo e entender como é que cada atleta estava rodando, principalmente até a metade da prova. Dali em diante, começar a fazer algumas acelerações e entender como que tudo estava acontecendo. Consegui me posicionar bem ali no começo de prova. Vi quem que estava realmente puxando, quem que poderia fazer alguma coisa, os atletas mais fortes. Gustavo Xavier deu duas acelerações, uma na segunda e na terceira volta, o que conseguiu dar uma picada no pelotão. E quando abriu a quarta volta, da terceira para a quarta volta, eu decidi dar uma aceleração um pouco mais longa aqui no asfalto para ver como é que estava todo mundo. Aí já passou eu, o Gustavo e o Nicolas. Fiquei muito feliz, na verdade, de ver o Nicolas passando com a gente ali. O Gustavo, né? Você fala, é um grande atleta que estava ali também. Então, até ali em diante, consegui manter um passo firme e no final da quarta volta já estava com um gap razoável em cima dos mais atletas. Então, eu decidi seguir, colocar o meu ritmo e vir as últimas duas voltas, sem deixar cair, para segurar essa vitória e levar esse título para casa. Parabéns. Eu tenho mais uma pergunta para você aqui, porque eu fui convidado aqui ao vivo e em outubro vai ter o Casório. Uai, depende se o teu nome do seu filho for José Gabriel. Olha lá, ele já quer, já quer, já quer, já quer, já tá assim não. Olha aí, já fui convidado ao vivo por ela. Mas aí, mas... Vai chegar o convite ou não? Vai, vai chegar o convite, só que aí, aí é aquela coisa. Vai ser padrinho, que você vai dar uma máquina de lavar, o que vai ser. Vamos chegar junto aí. Parabéns, é. Parabéns, que prova sua, cara. Parabéns aí. Conta aí como foi a trajetória, a escalada para o segundo goleiro. A prova duríssima, sabia que se eu conseguisse poupar um pouco de energia, se é que isso é possível ali, andando sempre no limite, poderia fazer alguma diferença no final. Vim, sinceramente, já não tinha mais força ali nas últimas duas, três voltas, mas quando você tem um alvo ali, você tem um atleta poucos segundos à frente, você parece que encontra força onde você nem imagina que ainda restava um pouco de energia. E muitíssimo feliz com mais esse segundo lugar aí, voltando à constância, voltando a reconquistar meu espaço. Estou feliz demais, bora aqui, está aí muito pela frente. Parabéns. E aí, Gu, terceiro colocado. Vamos sentir na prova aí, estava dando umas pancadas ali no Zé. Deu trabalho para o Zé, hein? Fala aí, pessoal. Estamos aqui na terceira etapa da Copa Internacional, aqui em Taupaté, pelo segundo ano. Ano passado eu ganhei o XCC e o XCO e esse ano eu fiz uma sexta colocação no XCC e hoje a etapa de XCO foi muito duro, seis voltas no circuito com bastante subidas. As descidas estão bem rápidas, com bastante salto, muito divertido. O ritmo da prova foi muito intenso. A primeira volta ali foi muito forte. A segunda e terceira volta eu administrei o ritmo da prova. Na quarta volta o Zé lançou um ataque, eu consegui ir junto com ele. E na quinta volta acabei desconectando um pouco. Sofri um pouquinho com o ritmo, mas consegui me recuperar, consegui encaixar o meu ritmo novamente na prova. E terminei aí com a terceira colocação, bem disputado. E é muito bom aí estar de volta no Brasil, competindo aqui em casa. E isso faz total diferença a torcida brasileira. Isso pra mim é muito bom. É isso que eu ia falar, né? Depois do tour na Europa lá, topo três aqui em Araxá e em Taubaté. Já tá de bom. Sim, fiquei três meses aí na Europa, competindo na Copa do Mundo. As provas mais importantes aí do mundo. Vim fazer uma pequena parada aqui no Brasil. E amanhã, na segunda-feira, já tô retornando à Europa pra mais algumas provas. Então, esse carinho, essa torcida do público brasileiro é muito forte. Então, boa moleque. Valeu. É nóis. Finalzinho de rolê. Vocês podem ver, todo mundo já indo pra casa. Então, mais uma cobertura, mais uma Copa Internacional. Agradecer demais a todo o pessoal da Copa Internacional pelo carinho. E desculpa qualquer coisa, mais uma vez também vocês, o público, interagiu bastante nas lives, enfim. E saio daqui muito grato e também muito triste por não fazer a última etapa da Copa Internacional em Congonhas. Infelizmente, tem um outro compromisso que vocês também verão. Então, agradecer mais uma vez Taubaté, o carinho de Taubaté e o carinho dos atletas. Não se esquece de se inscrever no canal, ajuda a nós a esse tipo de coisa. Curte, comenta, compartilha. E só bora. Porque quem é de bora, não é? Então bora. Tchau, povo. Quem é de bora? Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma